No próximo capítulo da novela Mania de Você, Luma após jogar uma bomba no colo de Rudá, a jovem alerta o Kaiçara sobre Viola e propõe se unir a ele a fim de investigar a morte de Molina e o roubo de seu patrimônio. Mesmo desconfiando de Luma o jovem decide aceitar a proposta, mas antes ele prefere ver com os próprios olhos se realmente Viola está com Mavi. Na sequência, ele confirma o que a filha de Cecília falou, isso porque Rudá vê seu rival beijando sua amada e fica perplexo. Enquanto isso, Mércia faz um forte alerta a Mavi e afirma que Viola destruirá a vida do filho, ele ignora como sempre o conselho da mãe. Viola consegue um quarto para Luma no hotel, mas diz que é um esquema temporário. E mais uma vez, Luma dá uma chance para a chefe de cozinha falar a verdade e insiste em saber se Viola não está mesmo com ninguém. Então a falsa da amiga diz que quando arrumar um namorado ela será a primeira a saber. E no momento mais tenso, Luma vai na frente do resort Albacoa e fica intrigada ao ver Mavi como recepcionista e decide investigar o que o pilantra está tramando. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.